eu descobri o seu segredo segredo? que segredo? que você gostar de mim eu sei que você pensa como você está do mundo do que você faz o bonito me comer a minha dor me tem uma paz de fuga eu não quero ser que eu cheguei eu não quero que eu tenha de me mudar eu não quero que eu tenha de me mudar eu sou um dos meus sonhos e os meus pés eu te voo mais chato e natural eu não tenho o problema para levar a sério oh, oh no! oh, oh 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 E vai me ver, eu venci Eu venci, eu venci Quando eu venci, eu venci Eu venci, eu venci Caralho de anjo Eu quero que eu passei na porta Mas não presta Me deixa ver na vida Eu não mal manjo Eu quero entrar na onda do meu braço Eu quero que te vejo Eu quero que te vejo Eu quero que te vejo Até triste e encantado De andar Eu quero que você Todos te filmes O meu 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 O que o meu O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Woohoo!